Eu estou com Silvia Canabarro, que é intermediadora de compra e venda de apartamentos, casas, não é de imóveis, não é Silvia? Minha irmã também. E Silvia, hoje vamos mostrar o quê? Tudo bom, Carmen? Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos trazer um apartamento no bairro Petrópolis. Carmen, o bairro Petrópolis é tão procurado pelos nossos clientes que tu não tem. Mas é um bairro muito bom, não é Silvia? De muita tradição aqui em Porto Alegre. Exatamente. E agora, mais do que nunca, nós estamos tendo ali na Praça da Incol a construção de um belíssimo empreendimento. Vamos ter um záfara. Então, o bairro Petrópolis está cada vez mais valorizado. Com certeza. E hoje eu vou apresentar para vocês uma cobertura. Carmen, uma cobertura com um pouco mais de tempo de construção, mas aquela cobertura em que as peças são grandes, são amplas, né? E isso é maravilhoso. É um espaço para você reformar e fazer do jeito que você quiser. São três dormitórios, uma suíte com sacada, uma cobertura de frente, numa rua muito arborizada, Carmen, com uma vaga de garagem, um prédio pequeno e que você vai poder desenhar e fazer do seu gosto. É uma beleza, né, Carmen? Com certeza, não. É uma cobertura ali naquela zona. É muito bem-vinda. Atende muito bem o pessoal e você está perto da Praça da Incol, você está perto de tudo, né? Então, se você procura uma cobertura, se você procura espaço, né, Carmen, que é hoje com esse home office que veio para ficar, as pessoas cada vez mais estão procurando espaços grandes, né, para poder manter o seu trabalho em casa. Estamos aí, estamos chegando no final do ano e você quer realizar o seu sonho, quer ter a sua casa nova, então me procure e venha conhecer essa cobertura de 223 de área privativa, uma vaga de garagem e você vai ficar espantado com o valor. Silvia, tu também faz avaliação de imóveis, não é? Sim, eu também faço avaliação de imóveis e você pode me ligar, eu vou ao seu encontro, avalio o seu imóvel e a gente coloca o preço de mercado para você vender. É isso aí. Silvia Canabarro, telefonem, procurem, vendam o seu imóvel, comprem o imóvel dos seus sonhos, avalie também o seu imóvel com ela, porque, ó, o trabalho dela é incrível.